Música Nova chance de vacinação para idosos com mais de 72 anos. O município de Ubar disponibiliza hoje, quinta-feira, mais uma oportunidade de vacinação para idosos com idade acima de 72 anos. Um ponto de vacinação está montado na Policlínica Regional até as 15 horas, até as 3 da tarde, visando contemplar os idosos desta faixa etária que não tenham ido ao horto florestal receber a dose da vacina. Então, gente, os idosos de 72 anos para cima que não foram, que não puderam vacinar até o horto, procure a Policlínica para se vacinar. Mas atenção, a vacinação na Policlínica será exclusiva para idosos de 72 anos ou mais. Já os idosos de 70 e 71 deverão se dirigir ao horto florestal para receber a sua vacina conforme o calendário divulgado pelo município. Aqueles que, porventura, não puderem comparecer no local indicado, deverão aguardar nova chamada para a sua faixa etária. Fique atento aos documentos obrigatórios para os idosos. Cartão de vacinação, CPF, documento de identidade com foto, comprovante de residência em Ubar no nome do idoso ou declaração de residência em Ubar da ESF, a qual pertence, ou declaração da Policlínica para áreas descobertas. A programação é a seguinte, está aí na tela, ó. Vacinação hoje, dia 1º, vacinação de primeira dose para idosos acima de 72 anos completos na Policlínica Regional até as 15 horas, até as 3 da tarde. Então, para idosos acima de 72 anos completos. Vacinação da primeira dose para idosos de 70 e 71 anos no drive-thru, lá no Horto Florestal, até as 15 horas também, até as 3 da tarde. Então, não perca, hein? Vacinação é muito importante. Hoje está cheio, realmente, lá, desde cedo no Horto, um fluxo muito grande de veículos. Vacina, Ubar faz cadastramento de idosos de 65 a 69 anos. A Prefeitura iniciou ontem o cadastramento de idosos de 65 a 69 anos de idade. A vacinação dos idosos de 69 anos será realizada no dia 5 de abril, próxima segunda-feira. Neste mesmo dia, os idosos e profissionais de saúde vacinados com a Coronavac até o dia 20 de março receberão a segunda dose da vacina. A programação para vacinação das demais faixas etárias de 68 a 65 anos será divulgada na próxima segunda. É recomendado que todos os idosos que serão vacinados estejam cadastrados através do formulário disponível para a faixa etária de 65 a 69 anos. O formulário ficará disponível até as 12 horas do dia 5, segunda-feira. Para vacinar, é necessária a apresentação de cartão de vacinação, CPF, documento de identidade com foto, comprovante de residência em Ubar ou declaração de residência a qual pertence ou declaração da policlínica para áreas descobertas. A vacinação será realizada sempre no horário de 8 às 15 horas no drive-thru do Horto Florestal. A programação é a seguinte, dia 5, segunda-feira, vacinação exclusiva para idosos de 69 anos de idade. Aplicação da segunda dose de Coronavac nos idosos e profissionais de saúde vacinados até o dia 20 de março, quem tomou a primeira dose até o dia 20. Atenção, a vacinação será exclusiva em cada data para a faixa etária informada. Aqueles que não puderem comparecer na data informada ou idosos com acima de 70 anos, cuja data de vacinação já foi realizada, deverão aguardar uma nova chamada. Atenção, a vacinação será exclusiva em cada data para a faixa etária informada. Atenção, a vacinação será exclusiva em cada data para a faixa etária informada.